Esse é o defeito pessoal, que nunca acaba nessas motos, sendo que tem jeito sim, pelo menos temporário Bora lá, eu tenho certeza que você que chegou agora no canal, já sabe o que eu vou fazer nessa motoquinha Essa daqui é uma, se eu não me engano, o dono falou que era uma 86, né? E pelo visto tá muito bem conservadinho, né? Porque aqui ainda, ó, ó, o tanquezinho lata, direitinho, sem massa Tanquezão reforçado, e aí meu rei, tudo bom? Bom dia, bom dia, o que que nós vamos fazer nessa motinha meu rei? Rapaz, mas não vamos fazer agora, nós fazer uma já, certo? Toma um cafezinho, chupa uma rapadura, água gelada Aqui ó pessoal, bora botar aqui, bora dar uma calibradazinha nesse pneu e regular Tem que precisar tirar um dente dessa corrente, hein meu jovem, ó Se você vai viajar pra longe, ó E ela já chegou no final, precisa tirar um dente Julandinho, dá pra tirar um dente e ficar seguro? Dá sim pessoal, sem problema nenhum, tá? Ele vai pro pedro segundo, pessoal, agora Muita gente nem sabe, nem só onde é que é Esse pedro segundo, né pessoal? Mas não é tão perto não, é um bocado de carroçal Bora tirar o dentezinho da corrente, pessoal Que é pra ficar showzão Eu faço primeiro assim, né? Eu vou tirar, tá aqui ó, o tirador de corrente Erra vaziada, acompanha o canal A CGzinha aqui, a 80i, a 86 Eu vou tirar o vazamento dela, né? Que no caso é o vazamento, pessoal Esse vazamento dela não acaba nunca Dessa moto, quem pegar essa motinha mais antiga Uma coisa que você fique sabendo É uma moto muito boa Motor robusto e tudo Mas tem esse velho detalhe em relação a motor Pessoal, vazamento Cara, quem tiver pensando em pegar uma CG E achando que ela não vai vazar nunca Pode esquecer Ah, mas todo motor vazio, sim Mas não, então não é esse, pessoal Aqui, pessoal Como é simplesinho pra tirar Com essa ferramenta aqui, ó Ó, o pino aqui já saindo Bem simplesinho, fácil e rápido Antigamente eu tirava batendo com o prévio, pessoal É no início da carreira É complicado esse negócio Aqui, ó, sai facinho, ó Depois disso, ó Só tirou aqui Ele já vai sair E já vai apartar já a corrente, ó Olha aqui, ó Como é simples Tem muita gente que às vezes diz Ah, eu não sabia que dava pra tirar o pedaço Dá sim, pessoal Ó, um elo Porque na verdade, pessoal Ele tem aqui um elo que ele se separa, né Então não tem problema nenhum Pronto aqui, ó, pessoal Ó, já tô colocando já, ó Já desemendei, já tirei o outro pedaço, ó Aqui Isso aqui é só um elo, ó A gente coloca ele desse jeito aqui Não sei se tá dando pra vocês ver direitinho Aí vem com a presilha, ó Independente da corrente ter sido tirada um pedaço ou não Ele tem essa emenda, pessoal Então, ó Você tirando ela Não vai enfraquecer o sistema Assim, nada Mas esse conjunto aqui, ó Ele já precisa ser trocado, na verdade Mas aqui o dano não vai dar pra fazer isso agora Então, beleza Bora só aqui, ó Agora só regulou E tá tudo certo Aqui, ó O tanto de regulagem que ele tem aqui ainda Agora tem regulagem, ó Ó Olha o tanto de regulagem aqui, ó Agora olha o óleo da... Olha o óleozinho na corrente Certo Não vai ficar Zero Então, galera Ó Só enchendo aqui agora pra calibrar o pneu A gente vai passar agora pra CGzinho Tá E... Bora lá Ó, pessoal E essa daqui, ó Escova de partida Essa daqui não tá funcionando Tá Só no pedal E é quando quer Vou dar só uma calibradinha aqui Calibragem 30, 25 Botamento 35, ó Agora sim, ó Bora ver aqui Pronto 25 Prontinho Agora sim, pessoal Ó 35 Tá ótimo Pronto, rapaziada Rapaz, já foi Agora bora pra CGzinho Ah, o que eu tava falando naquela hora Não deu nem pra você escutar Olha só, ó Escova de partida, pessoal Bem simples, né Mas tem que fazer Fim, olha aqui, pessoal Tirei já a tampa Aqui pra nós avaliar CGzinho 86 Ó Chassizinho tá bonitinho, ó Não tem quebradura Que as vezes costuma quebrar aqui Ter solda Esse daqui tá bonito, hein Tá legal Filezão Aqui, pessoal Tô dando pra ver que Não vem o vazamento Parece que não... É, mas tá aqui Tá vindo daqui, pessoal Ó o suadinho aqui, ó Olha aí, rapaziada Não tem como disfarçar Não, meu jovem Olha aí Esse aqui, mano Nunca vai acabar na CG, pessoal Pode ter certeza Quer pegar um modelo top Que não vaza à toa Tá ali, ó Modelinho 2000 Tá? Mesmo motor Mesmo tipo de sistema Só que detalhe Melhoras, né Ele tem melhorias Ele tem melhorias No caso Questão de motor Não vaza à toa Ali, ó Ele roda Magneto no óleo E esse daqui roda no seco Então Esse daqui dá mais trabalho Pra poder reter o óleo Aí, minha amiga Aqui é pepino, meu amigo Aqui é pepino Mas tudo bem Aqui tudo bem Ó Uma vez eu expliquei pra um rapaz, né Eu expliquei pra um rapaz Que Ó A sua moto tem um problema crônico Né Aí, ele foi na outra oficina Botou as peças aí Jurandir Ficou bom, cara Não sei o que lá Dessa forma Como se ele achasse que Eu não sabia, né O que que eu tava falando Ele não entendeu Que o defeito O defeito crônico É aquele que você conserta Resolve de momento Mas ele volta logo depois É dessa forma que funciona, pessoal Ó Essa daqui é aquelas que ainda tinham Um parafusinho Philips Pra fechar As bandas do motor As duas bandas principais do motor Tá certo? Aí aqui, ó A galera tenta botar Silicone aqui De todo jeito, pessoal Pra ver se resolve Não resolve, pessoal Infelizmente Tá? Ó Ainda é originalzinho, rapaziada Bora lá Bora tirar aqui, rapaziada Tirar Fixadorzão Esse fixador aqui Foi o que fiz, tá? Não é Ele não é Aquele lá que você já compra Prontinho Dá pra fazer, ó Fiz só com umas barras De meio quadrada, tá? Dá pra fazer de boa E fica uma coisa Filé Olha lá que tem ano Que eu tenho essa Essa chave, pessoal Tá? Ah E tá chegando uma moto aí, pessoal Que O dono Me ressaltou Eu não vi a moto ainda Ele disse que a moto Tá com problema de injeção Tá? Mas Pelo que ele me ressaltou Parece muito Outro problema Sem ser injeção Mas vamos ver Agora sai, pessoal Peguei uma Eita Alisou Mas não saiu Aqui, pessoal O tamanho do problema Que eu arrumei Como a porca já estava Vamos dizer assim Um pouco que lisa A minha chave foi Deslisou Tá? Ele estava Tipo Com esses Vincos Olha só O tamanho do pepino Que eu arrumei, pessoal Aqui é uma motinha Já antiguinha Essa porca Pelo visto É ainda original Pelo visto Parecido Aí já estava Um pouco alisada Esses dentes Dela A minha chave foi Deslisou Aí agora Eu tentei fazer Agora uma soldazinha Aqui Pra ver se cria Um novo dente Pra eu poder Tirar ele Esse daqui São os pepinos Da oficina Que ninguém mostra Pessoal Às vezes Isso aqui acontece Aí a galera Às vezes Não mostra E também Nem diz Como resolver Porque às vezes Você chega num vídeo Desse querendo Resolver um pepino Não sabe, né? Então bora lá O que eu vou fazer aqui Foi de um preenchimento Tomando cuidado Pra não pegar Na rosca do eixo E nem na rosca lateral Aqui, ó Tá certo? É por isso Que é meio complicado Mas Se caso eu não conseguir Tirar assim Como é que eu vou fazer? Calma aí Que eu acredito Que vai ter um jeito aqui Vamos tentar Tá bom? Vai dar certo O tamanho da criança Que eu usei Pra poder folgar aqui, ó Rapaz O negócio aqui Tava osso, viu? Pessoal Na área da mecânica Ó aqui, ó Soltou, ó Se você não tiver Um pouco de Vamos dizer assim De usar A cabeça Pra poder desenrolar Essas coisas Você vai acabar Perdendo o serviço E saindo Como quem não sabe Fazer nada, pessoal Porque você vai Não conseguir fazer O cara vai levar Pra outro E o outro Vai conseguir desenrolar E isso vai ficar Na mente do cliente Como se você Não soubesse fazer nada Então, pessoal É interessante Você sempre Saber desenrolar Essa situação aqui Porque Eu vejo aí Não tô criticando Jamais Quem sou eu A galera que faz Posta conteúdo Aqui na internet Posta conteúdo Aqui no YouTube Eles não mostram Essas partes Eles não mostram Os BO Quando eles vão Desmontar alguma coisa Que dá alguma coisa errada Eles não mostram Eu não sei Por que é isso Não sei que medo É esse que eles têm De mostrar Eu acho que é como Se eles tivessem medo De se desqualificar Vamos dizer assim Que isso desqualifica Seu profissionalismo Vamos dizer Dessa forma Desculpa se eu tô Até ofendendo alguém Mas não É só Eu querendo entender Porque muitas vezes O pessoal quer ver Essa parte Que muitos não mostram E aqui, pessoal Não tem o que esconder É a minha realidade Uma coisa Entenda Perfeito só Deus A gente tá aqui É pra errar e acertar Tá bom? Errar e acertar E fazer o melhor Tá bom? Então aqui Essa porca tava quase espanada Eu fui Botei a chave Quando eu puxei Pronto Alisou Babau Vim aqui com a soldazinha Com o maior jeito Olha lá que eu não sou bom de solda Mas eu tenho que fazer o meu melhor Pessoal Uma coisa que eu te digo Tudo que tu for fazer Tudo que você for fazer Tente fazer Tente 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 fazer o melhor O que você puder Tá? Por mais Vai que não Ah, gente Mas vai que não dá certo Mas você tentou O cara viu seu esforço Então pronto De qualquer forma Uma hora alguém vai reconhecer E é isso aí Esse é o que importa Bora lá Bora tirar aqui Eita, rapaz O negócio foi puxado Pelo menos essa parte aqui Saiu com facilidade Olha aqui Saiu Ainda bem Pelo menos isso Só a porca Só a porca mesmo Que estava mais Zoadinho Tá certo Esse kitzinho É um kitzinho universal Bora lá Aqui eu vou tirar Trocar esse retentor Trocar o daqui também Tá? E o outro aqui Debaixo aqui Tá? São um, dois, três São bem quatro Acho que é quatro Retentorzinho O ringue Tá? Bora colocar aqui Para agilizar o serviço E aí, rapaziada O defeito aqui da moto Aqui é o vazamento E eu tô vendo Mas aqui é um motor Até bem conservado Pela idade dela É um motor que tá Bem inteiro A maioria deles São bem bagunçadinhos Esse daqui Foi colocado até Engrenagem nova Então aqui o defeito Não é que esteja empenado Eu com o ringuezinho Para botar aqui Aqui Ele baixa Fica rente E não retém mais o óleo Mas eu vi aqui Ele tem uma cintura Bem aqui Ele tem uma cintura Aqui no eixo A gente sente Aqui Tá aqui Essa bem aqui Essa cintura Faz com que Olha aí A marcação Olha só Essa cintura aqui Ela não deixa O retentor vedar Certo? Como ele gira Isso aqui é de tantos anos E ele girando Acaba que O próprio retentor Por mais que seja de borracha Ele vai cavando Essa peça aqui Já viu falar Naquele dizer Água mola Em pedra dura Tanto bate Até que fura Tá aqui Exemplo Bom para isso É isso aqui Tá aqui Viu? Olha aí Fundo Tá? Ele vaza aqui Aqui eu vou dar uma lixadazinha aqui Para ver se dá uma amenizada Pelo menos Pego uma lixazinha Dou uma lixadazinha ao redor Para ver se dá uma amenizada Tá? Mas fora isso Não posso fazer muita coisa não A não ser uma retífica Para preencher Já que eu enxer a original Ou se não Vira um braquinho novo Também pode também Cgzinha já está montada De novo Só esperando aqui O óleo Só colocar o óleo Dentro do motor E agora eu vou passar Para a titãzinha 2003 Rapaziada Quem tem uma raridade Dessa daqui Não bota fora Viu? Só que a única que aguenta De verdade Você usar todo dia Tipo aquele óleozão Que você troca mais ou menos Com 6 meses E rodando todo dia 100 km por dia Rapaziada Acontece muito Viu uma moto ontem Uma varietadazinha 2007, 2006 Se não me engano É fanzinha O dono não lembrava Nem quando tinha se trocado O óleo dela Beleza É a única que aguenta fazer isso Se for 150 Ou 160 O pessoal pode contar Que é um motozão Para fazer na hora Não tem nem perigo Aqui ó Para fazer isso aqui Eu vou precisar tirar Esse parafuso Esse aqui Como o motozão dele É bem grande Para quem não sabe Esse daqui é o mesmo motor Que dá para colocar Na 200 Dá para colocar Só muda um pouquinho A posição dos parafusos A altura está mais beleza Mas dá Aí para poder subir Esse parafuso aqui Eu vou precisar tirar O carburador do lugar Tirar esse parafuso E o outro parafuso aqui E afastar um pouco Precisa tirar a lateral também Motorzão de arranque Já solto Está aqui ó Na mão Bora para a desmontagem O bichão aqui é grande Motorzão Não dando nada Antigamente Vinha um negócio Meio monstruoso Meio grandão Hoje em dia Que vem um negocinho Meio mequetrefe Pequenininho Mas o que importa É a função Não o tamanho Então bora lá Bora desmontar aqui As escovas Vai ter que ser trocadas E está desde ontem Essa moto aqui Não deu para fazer ontem Vou fazer hoje E é isso aí Bora desmontar Motorzinho desmontado Escovinha só o pó Aqui ó Já era Vamos trocar Motorzinho está legal Tem algumas amassadurinhas aqui Eu acho que é para si Beleza Então bora montar aqui Um novo da partida nela Escovinha pessoal Aqui ó Da Magnetron Uma marca Para escova de partida É muito bom Excelente E bora colocar Esse óleozão aqui Foi o que o cliente Pediu para colocar Mais em conta Para essa motozinha mais antiga É um excelente óleo Olha só a coloração do óleo Pessoal Está bonitão né Show de bola Bora lá Bora lá Chegando mais Tem mais coisa para fazer Pessoal Pronto Finalizado Prontinho Fechado Agora bora para as escovas de partida Pessoal Tá Bora lá Tirando aqui ó É uma escova bem simples A da 150 Esse daqui é mais fácil Que a da 150 Esse daqui ele já vem montado Já as escovas ó Olha aqui ó É só tirou Encaixou ó E vem com suportezinho novo Com essa basezinha Show de bola né Olha só Olha a altura Dessa daqui ó Aqui acabou tudo ó A altura das escovas Tem que ser ó Olha aí Não tem mais nada Zerou Aqui é bem prático Colocou aqui Bora colocar aqui Essa arruelinha Ó Agora vamos vir com essas outras aqui Agora só colocou É bem simplesinho ó Não tem aquele negócio De você ficar segurando As escovas Com suporte Nem nada Aqui ó O suporte já vem Ela já vem fixada Já Show de bola Aí vem aqui ó Já foi ó Vem aqui Só caçar a posiçãozinha certa Para o retroval Falta a primeira Aqui ó Rapaziada ó Já no pontinho Aqui deixa eu tirar a chave daqui E vamos dar partida Nessa danada aqui ó Olha lá Tava só no pedal né O motorzinho de arranque No lugar Cara o que eu acho Eu gosto desse motorzinho De arranque É esse Olha aqui ó Assim que bota Ele fica com esse barulhinho lindo Ó Aqui mais É o único motor Né De arranque Que faz esse barulhozinho né Mas é dessa daqui Quando coloca a asa Escova nova Chega ele dá aquele grunhidozinho Vaziada acompanha aí Tem mais coisa aqui Tá Hoje o dia tá recheado E tá chegando uma aí Rapaziada É Fizeram a revisão Fizeram a revisão Na moto do rapaz Revisão na injeção Tá Ah e ele diz que Depois dessa revisão Na injeção A moto ficou ruim de pegar Tem que acelerar Para pegar E fica morrendo à toa E tá assim Meio que dando aquela falhadinha Já veio na minha cabeça O que que aconteceu Já e já aconteceu Comigo pessoal E quem tem pouca experiência Pode acontecer Qualquer hora Então assista esse vídeo Que se ele chegar aqui Eu vou te mostrar O que que aconteceu Pessoal Tem só um detalhezinho A moto Que é a injeção eletrônica Ela tem Vamos dizer como se fosse Um modo de emergência Né Para funcionar com a peça Mesmo com um defeito Aí quando você faz a revisão Pode dar isso Então acompanha aí Se ele vier Eu vou mostrar para vocês Agora é só entregar A motinha aqui Para o cliente Filézão Rapaziada Chegou mais essa Pneuzinho furado E essa daqui Essa amarelona aqui Chegou com esse Chicotezinho Só que não dá para não fazer Olha aqui O retificador Essa ligazona aqui Aqui pessoal Aqui é só uma adaptação Aqui tem muita poeira Normal Os caminhos que a gente roda Olha aqui pessoal O negócio aqui está Um gato Danado Rapaziada Viu É não A sacolinha aqui Não tem fita isolante Cara bota a sacolinha Baseada aqui Só colocando Ele está caçando ali Um chicotezinho Usado Mas que esteja bom E Para ajeitar isso aqui Ele diz que de vez em quando A moto morre Por causa Como essa motinha 2003 Ela acaba aqui Precisando de corrente elétrica Da bateria Para poder funcionar Aí essa daqui Pneuzinho furado Pneuzinho furado E essa daqui Correntezinha Folgada Rapaziada Quando ela Dá uma estrada Assim já é Corrente folgada Gostei Foi do calço Para segurar o protetor Um pedaço De madeira Um pedacinho de pau Está certo Está certo Aqui Eu estava fazendo Zoado Tá pode derramar aí Skate não Arrocha aí Viu Ele vai caçar ali uns Ali Ali está um bocado Eu já guardo Essa instalação velha Para isso Corrente aqui Está boa Show de bola Eu tenho um vídeo Aqui no canal Para quem não sabe Regular corrente Da maneira Mais correta possível Para não ficar Aquela parte Apertada e outra folgada Tem vídeo aqui No canal também Está certo Então pronto Apertado já Direitinho Agora é só sucesso Está liberado já Rapaziada Já chegou essa daqui Para fazer a bengala Já troquei o retentor Retentor Zero bala Aqui o retentor velho Aqui o retentor velho A manete Para ser trocado Mas eu fui olhar Ali no estoque Estou sem Essa daqui O óleo do motor Vai ser trocado Ele estava com medo De estar abaixo Mas não está Essa daqui chegou Agora pouco Aquela lá da Brose Que estava com Um plobio na injeção Não veio Só veio a outra Que está descarregando Bateria Ah Essa daqui Vocês viram o vídeo Como sair do prego Quando quebra o cabo Está aqui Cabo de acelerador Está aqui Eu ia voltando Estava voltando Para cá Para a oficina O cabo da minha CG Quebrou Eu estava nela A minha 150 Está lá em casa E agora eu vou calibrar Aqui os pneus Você que não sabe Calibragem do pneu Principalmente Esse traseiro largão Se você usa Esse tipo de pneu largão Sempre recomendo usar Eita Esse daqui Está abastando Olha aqui o tanto Fala meu Deus Tem 45 libras Nossa Vai dar certo Pronto 38 Pronto 36 Está ótimo Pronto Aqui ó pessoal Já coloquei Já a bengala Aqui no lugar Vou montar Essa parte Desse paralama Debaixo E depois trocar O óleo E essa daqui Chegou Porque ela está Descarregando Bateria Essa moto Foi colocada Bateria Faz 8 dias E está descarregando Até o dono me ligou Diz Injeção Injeção Ele até falou Dessa forma Só que aí Ele ressaltou Que estava Descarregando A bateria Só que já tem Outra coisa a ver Entendeu Injeção É a parte De alimentação Do motor E a bateria É o motor Que tem um gerador Na lateral Gera para recarregar Ela Pode ser O defeito Nele Também tem A questão Da parte Elétrica Como ele até comentou Também Que pode ser Então a gente vai Dar uma conferida O estator Fica nessa lateral Aqui E essa moto Gera muito bem Essa moto Gera incrivelmente Top A qualquer aceleradinha Ela já dá 14.20 Que é o padrão Dela daqui Para ficar Manter a bateria 100% E se ele botar A bateria agora E não está Segurando carga Pode ser o estator Que esteja com defeito Bora ver aqui Amarelo Está aqui Ali Ainda O rapaz Está caçando Ali um chicote Está parecendo Que ele está No meio De um Passando uma ruminha Rapaziada Já estamos aqui Fazendo um teste Está aqui um multímetro Já ligado na bateria Aqui Conectado aqui Nos polos da bateria Bora dar partida Abre no sistema Vai cair um pouco Porque de qualquer forma O sistema come Carga Beleza Caiu bastante Vixe marido Bora dar partida Bora ver quanto Vai cair na partida Caiu um pouco Caiu bem pouquinho Bora lá Ele tem que chegar Pessoal A 14 Está caindo Está caindo Tem que chegar A 14.20 Ainda Não está gerando Nada pessoal Está certo Não está gerando Nada Aí no caso O José Para saber de quem é Essa moto Olha Rapaziada Esse daqui Só lembrando Que tudo é um sistema Se caso um estiver ruim Até a própria bateria Faz com que a moto Não gere carga para ela Está certo Assim não gera carga Para ela E acaba que Não apresentando Os 14 Aqui Então Mas a maioria das vezes O estator É o culpado Está certo Então Bora abrir aqui Bora verificar direitinho Aqui pessoal Como a bateria é nova A fabricação dela Pode ver 2 do 3 E do 24 Nós estamos em 24 Então É uma bateria nova De estoque Prontinho aqui pessoal Aqui já um chicotezinho feito Está com um fio diferente Mas O que importa é aqui A gente vai ver Se realmente está ligado direitinho Como A gente vai saber A gente vai desligar Um polo da bateria aqui Se a moto chegar a pegar É porque está certinho Porque aí ele vem Gera Está pegando carga Diretamente do Estator E passando para o CDI Bora lá Salmei Olha pessoal Com o polo desligado Está certo Está aqui Agora vai isolar Agora é só isolar Botar uma fitazinha E foi o cabaquinho Que fez Ele mesmo lembrou Ai sim Foi isso Pessoal Certinho Ele acertou direitinho Deu certo Show de bolo Não ligava não Porque ela não ia gerar Não ia passar Está certo Então Pessoal Está direitinho Está o farol Clareando direitinho Opa Pessoal Chegou um rapaz aqui Ele colocou Essa peça aqui Nova E pessoal Peça paralela É complicado Está pegando na corrente Olha aí Desse lado aqui Ele pega na corrente Pode ver Deixa eu ver Se está dentro Para ver Pega na corrente Tá Aí eu vou fazer O que Vou ligar aqui Um foguinho Vai aquecer Certo Certo E aí É porque Às vezes Depende muito Da fabricação O plástico Material Só dar uma aquecidinha Aqui Aí ó Só segura Segura E pode jogar Uma Águazinha Pronto É pessoal Resolvido É porque Essa ureinha Aqui Ela é meio dobrada Mas resolvido Prontinho Viu Viu O cem real Deixa para outra vez Viu Doutor Vem o copo Sem Valeu Valeu Viu Eita Aí dá para colocar aí Acaba está desenrolando aí Pessoal Porque eu estou ocupado aqui Então não dá Valeu Olha só Os apelidos Pessoal Ripina Aí é o novo Pessoal Agora vamos colocar Vamos tirar aqui Essa peça E fazer a substituição Logo Para o rapaz Viajar Viu Já Tá certo Vai pegar a estrada Olha aí pessoal O estado que ficou Essa Olha aí A situação que ficou Essa bobina Pessoal Derreteu mesmo No último Estourou mesmo Que Não presta mais Para nada Viu Bora lá pessoal Aqui ó Vou tirar aqui a tampa Bora Será se eu acertei Ou eu Errei Uhul Eita Porra Desculpa a palavra Rapaz Que eu me empolguei Olha aí pessoal Tá só o torrão Meu Deus do céu Olha aí A bobina Ela entrou em curto Olha aí A bobina entrou em curto Pronto Corta a corrente Já não Gera mais Porque esses fios São tudo interligados Um ao outro Aí quando um Cobre desse daqui Começa a derreter Pronto Ele corta a corrente Vamos dizer assim Ele não gera mais Pronto Simplesmente nisso pessoal Tá certo Que esse daqui Os fios de cobre Quando ele passa No magneto aqui Que são responsáveis Para gerar energia Para recarregar a bateria E o sistema Tá certo Então Ah e fazer a iluminação Do farol Pois pronto Vamos só sacar aqui Colocar outro novo E botar para a peça De novo Aqui ó A peça que eu vou botar Pessoal Essa marca aqui Eu gosto bastante Ó Tá Tá aqui ó Fita isolante aqui ó Viu Rapaz Aqui é bom demais Olha aí ó Isso é chique Tudo na mão Tu é doido Cara Aí rapaziada Aí é Zero bala Tá A galera Pensa que é só A bobina que vende Tem gente que manda enrolar Mas às vezes sai quase O mesmo preço Tá Então vale mais a pena Colocar um zero Completinho Fica mais seguro Aqui rapaziada ó Já colocando aqui A junta O Já novo Direitinho Agora é só montagem Ligar e testar pessoal Sempre quando você colocar A bateria nova pessoal Teste se tá gerando Se não tiver gerando O cliente vai voltar Com a bateria Dizendo que a bateria Não presta Mas tem que verificar Primeiro como é que tá O sistema de carga Se tá legalzinho Tá carregando direitinho Então pronto ó Bora fechar aqui Tudo ok E Logo mais A gente só dá A partida E vê como é que vai ficar Pessoal É Antigamente Acende essa outra aqui ó Por favor Isso Show de bola É do lado de fora É a luz do lado de fora Pessoal ó Já conectado aqui de novo Ó Plugado aqui As garra Garra nossa Ponteirazinha do Daqui do multímetro Bora lá Ah pessoal Só dica Quando a sua moto virar Você abre a ignição Uma Duas Três Vezes Pra reconhecer Né Porque esse daqui é o sensorzinho De inclinação Às vezes ele na moto Pode não pegar logo de primeira Quando você acionar a primeira vez Tá bom A bomba de combustível Tipo assim ó Tá Deixa eu botar aí Neutro Agora vamos embora da partida Agora vamos ver o resultado agora Bora lá Você vai porque tá mal conectado aqui Então tem que segurar Porque senão ele não Não dá pra ler direito Tá soltando aqui pessoal Por causa que não tá encostando 100% aqui Pera aí Pessoal Aqui ó Eu vou tirar a bateria dela Ela chegou a 13.80 Pessoal Tá Mas o ideal dessa moto É Eu vou colocar outra bateria aqui ó Zero bala Né O ideal dessa moto É chegar a 14 Um defeito a gente sabe que existia né Que no caso era A O estatus já Com a bobina já Esturricada já né Olha aqui 14 do 2 Do 24 Então bora colocar aqui Vamos testar Tá Já fiz a limpeza aqui Dos polos do Do relé Olha aqui pessoal Já colocada a bateria nova Bora ligar ela aqui ó Dá na partida Essa oscilação pessoal Quando zera É o próprio Multímetro Não tá Lá essa Belezura não Mas Prontinho pessoal 14.40 14.20 Topzera Tá Essa bateria aqui Não deu Pode ser porque ela esteja cansada Porque como ela tava sendo forçada Porque ela não tava gerando Né Então ela pode ter sido forçada E pode não ter Não tá segurando carga Ou senão ela pode não tá legal também Então beleza De qualquer forma O dono já tá sabendo Tá gerando 100% agora Filezando Agora ó Olha ó Tem um cabaco lá ó Coloca ali Tá olhando pra onde Prontinho aqui ó pessoal Já No ponto E essa daqui não tá querendo pegar Ele não tá conseguindo acertar o acelerador pessoal Por causa desse rasgo aqui ó Só ressaltando Que quando você for colocar um cabo do acelerador Já tá de noite Já escureceu já Que o negócio aqui é do jeito Ó Toda vez que você for colocar um cabo do acelerador Esse rasgo largo Fica do lado do parafuso ó De regulagem da aceleração Tá bom Aumentar e abaixar E esse rasgo fino Ele fica pro outro lado Em direção ao Como é que se chama? Afogador pessoal Aqui ó Desse jeito aqui ó Ele tem que encaixar Todo Tudo ó Pronto ó Porque se você encaixar E a tampa der dificuldade Pra Pra baixar Então ele tá errado Porque quando você coloca ele errado Fica a folga A folga aqui ó Fica bem grandona Tá? Aqui ó Agora que tá certa Certo? Show de bola E ela tá sem querer pegar Porque ela encharcou Por causa que derramou gasolina Tava saindo até aqui ó Manchou aqui Tá? Pelo menos o cabo já foi colocado Rapaziada Até aqui ó Montando aqui O pneuzinho daquela ali ó A bizinha já foi ó Já era Já vou colocar isso daqui Vou mentir pra vocês não pessoal Tô cansado 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 De verdade É a gente pega A gente tem hora que dá uma maneirada E tem hora que a gente pega Meio firme Meio com força Tá? Então tá aqui Meio uma baguncinha Porque infelizmente não tem como Eu só depois que eu termino Que eu dou uma organizadinha E Bora pra frente Bora montar aqui Deixar essa motinha já no ponto Chamar o cliente ó Pode vir pegar Só sucesso Esse daqui é um pneuzão largo Tá? 4.10 e 18 E Pra montar nela ali O pessoal só usa mais desses daqui Pra aguentar O tranco aqui Nessas rodagens ruins Que a gente tem aqui Rapaziada ó Finalizado já o serviço Tá? Já peguei aqui Já o lanchijinho já Então acaba aqui também Lanchando já Eu não vou mostrar não Que ele tá se escondendo Esse daqui é aquele que tá lá fora E a motinha aqui ó Já tá aqui ó Tá aqui já Ó Tá no ponto Já o pneuzinho O pneuzinho no lugar Então é isso aí rapaziada Finalizado Que hora é? Olha aí a hora aí Pra gente mostrar aqui Pra vocês Que hora é que eu finalizar Aqui o serviço 7.15 7.15 7.15 7.15 pessoal Valeu Até o próximo vídeo Tô cansado viu Cansado 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 Muito 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 Valeu Até o próximo rapaziada Valeu 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 Cansado 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 Tomar um banho E brincar com a minha neném E pronto É isso aí Até o próximo Tchau 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 Tchau